Rapaziada, após essa derrota do Ramon aí pro Wesley no Arnold Classic, algumas pessoas já têm descartado o Ramon da briga pelo título. O Chris Assetto participou de mais uma live aí junto ao Dave Palumbo e ele se mostrou, cara, extremamente frustrado com o resultado do Arnold, porém ele voltou a falar sobre o Olympia e sobre as possibilidades do Ramon brigar diretamente pelo título mais uma vez. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aqui qual foi o posicionamento do Assetto, quero mostrar pra vocês como o Assetto parece estar tão abalado e o porquê, cara, esse abalo está sendo tão pesado pro Assetto. Vocês vão ver que quando os pontos ficam aqui um na frente do outro, eles se ligam e isso faz com que a gente entenda a extrema frustração do Assetto com tudo que aconteceu aí nas últimas semanas, fechou, galera? Mas antes disso, pedi pra vocês deixarem um like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tamo crescendo a milhão, então fica aqui, meu, muito obrigado a você que é inscrito antigo e a você que é inscrito novo, já esmago, gostei no início, esse aqui é o meu Instagram, rapaziada, onde vocês podem acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, um conteúdo alternativo, diferente um pouco daquilo que eu faço aqui, então se você quiser seguir é esse aqui. E vamos embora, cara, vamos escutar o Assetto aqui, porque tem muita coisa interessante pra falar, eu deixei a legenda aqui em cima, mas é aquela coisa, eu vou pausar e vou meio que fazer uma tradução aí do que o Assetto quis dizer, até porque a tradução do YouTube nem sempre é perfeita, beleza? Assetto, vai, fala pra gente. Ah, eu preciso contextualizar, né? Primeiro, na verdade, o Chris Assetto, ele tá falando com o David Palombo a respeito do Arnold Classic Brasil, e aí o Palombo pergunta, pô, mas não vai ter Classic Physique lá? Por que você não mandou o Ramon? Vamos ver. Eles são? Eles são? Como que o Ramon está fazendo com isso? Ah, porque ele é, você sabe, ele é, ele é, ele é, ele é o Mr. Olympiano, e... Primeiro ponto, hein, rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo na legenda, ó. O Palombo pergunta por que o Ramon vai, e o Chris Assetto fica, cara, é, meio que sem saber o que responder, e aí o Palombo faz, pô, mas ele tá se recuperando, aí o Chris Assetto diz, não, não, ele vai se recuperar do quê, pô? Porque ele fez uma preparação de seis semanas e já vai entrar de recuperação de novo, por quê? E aí o Assetto diz assim, cara, ele é um vencedor do Olympia, o que significa que ele tem que focar completamente no Olympia, então olha o peso disso, né, ele é um Olympia Winner, palavras aí do Chris Assetto. Ó, galera, outro ponto interessante aqui, né, primeiro ele diz que, porra, Dave, eu já te falei, velho, eu sei de potencial do Ramon, então eu sei que ele pode vencer o Sebum, então ele vai focar completamente no Olympia a partir de agora. Sabe quem falou isso, rapaziada? E muita gente criticou? Quem falou isso foi o próprio Sebum, cara, lá no início do ano, o Sebum deu o mesmo conselho ao Sr. Ramon e ao Sr. Urs, vocês dois brigam no topo do Olympia, isso significa que vocês têm que concentrar suas forças e energias no Olympia, e o Chris até diz assim, ó, pensando como adversário, porra, pode ir lá competir, você vai estar gastando tempo, você vai estar evitando um pouco mais da sua evolução e isso deixa o jogo mais fácil pra mim. Mas pensando como amigo de vocês, se eu pudesse dar um conselho, cara, vai direto pro Olympia. A quem o Chris disse isso? Ao Ramon, ao Sebum, ao Ramon, ao Urs e também disse ao Wesley. O próprio Chris, lá no treino do Olympia, ele disse ao Wesley, Wesley, se eu fosse você eu não ia pra UK, eu me preparava diretamente pro Olympia. Então o Chris Aceito agora fala aquilo que o Sebum falou lá no início do ano, né? Então parece que agora os caras enxergaram com bons olhos essa fala aí do Sebum. Mas vamos continuar aqui, que ele agora vai falar do porquê ele entende do potencial do Ramon e é muito ligado à baixa quantidade de recurso que o Ramon utiliza e também me deu a entender dos curtos tempos de preparação que o Ramon costuma fazer. Se liga, ó. Isso é muito pesado, cara. Olha o que o Chris Aceito diz, Palumbo, cara, se o Ramon colocar a mente dele somente pra esse show e o coração, cara, o corpo pro show, ele não diz coração, ele diz o corpo, né? Se o Ramon dedicar completamente seu corpo e sua mente pra esse show, acabou. Ele não diz assim, ah, o Ramon teria a chance de vencer, não. Pro Aceito, se o Ramon se dedica o tempo que precisa, coloca a mente e o corpo, o espírito, tudo, todas as forças e se ele se entrega completamente a uma preparação daqui até o Olimpia, pro Aceito, acabou. Não tem confronto. Isso é muito pesado porque o Aceito é muito experiente. O Aceito acompanha a Classic desde o início e ele, melhor do que eu, você, já viu o Ramon confrontando o Sebum ali muito próximo, já viu o Ramon vencendo o posto do Sebum e, principalmente, mais do que todo mundo, o Aceito sabe o que o Ramon já usou e o que ele pode usar pra performar um pouco melhor. Ele tem todas as ferramentas, isso é para certeza, nós sabemos isso. Você não sabe nem as ferramentas que ele tem. Você disse que ele só prepped por, o que, seis meses, oito meses para o Sebum? Seis meses. Isso é louco. Eu não sei o que ele é. Isso não é para dizer que eu não tenho que voltar e qualificá-lo. Ele pode ganhar no período de tempo. Isso te frustrava, você sabe disso? Deixa eu pausar aqui, galera. Deixa eu pausar só para concluir ali. Vou até voltar um pouquinho. Nesse momento aqui, o Cris Aceito diz assim, cara, você não tem nem ideia dos recursos que o Ramon tem disponível para ele, né? No sentido de que o Cris Aceito sabe que o Ramon pode ir muito além, porque ele tem estrutura para tudo isso. E ele sabe que o Ramon ainda anda aqui na marcha lenta. Inclusive, o Ramon deixou o ciclo dele aí no MonsterCast ontem, né? De injetável tinha o quê? Acho que era 3ml de texto e 3ml de trembo, né? O resto era Oxan e era Estano Oral. Então, assim, se a gente for fazer uma conta ali, vai beirar um grama e meio, não chega a duas gramas, né? Total. E uma dose de GH muito baixa. Então, assim, o Ramon tem sim disponível outras ferramentas. O Ramon não é aquele cara que está na tampa ali o tempo todo e que, cara, não tem muita coisa para adicionar para ir além, né? Então, o Aceito sabe que existe essa lacuna muito grande entre o Ramon e seus adversários. Só que isso está muito ligado ao Ramon ser um cara extremamente maçudo, né? Não tem como imaginar que o Ramon vai sair de 3ml de teste para 6ml. Isso não vai acontecer, porque o Ramon tem que bater peso. Mas existem outros recursos que, muitas vezes, a gente nem conhece e tem acesso, que o Cris Aceito conhece e tem acesso e que ele sabe que pode dar um plus diferente na preparação do Ramon. E agora a gente vai ver a parte da frustração do Aceito com relação ao resultado de Ohio, rapaziada. Isso aqui eu acho extremamente importante. Mas antes de falar sobre isso, falar para vocês da Growth Suplementos e da Meet Oficial, que são meus patrocinadores oficiais e que no site vocês conseguem muitos descontos usando o meu cupom ICA. Growth Suplementos com toda a linha de suplementação, acessório para treino, mochila e muito mais. E também a Meet Oficial com roupas da linha do Ramon, do Brandão, Comum Frutas, tudo isso e muito mais. Ganhando super descontos, descontos especiais, usando o cupom ICA, que é o melhor que há. Agora, vamos ver aqui a frustração do Aceito, rapaziada. Se liga, ó. Eu não tenho que ir embora e qualifico ele. Ele pode ir para o final, periodo. E aí? does it frustrate you to know that of course frustrates me but you know what sometimes the way life deals you cards is if you look back at it it would not necessarily in the full giant scope of things been that good Dave he lost the Arnold by a point I've already said I think if I was there he would have got one more point if I was there with him I think he would have got one more point so he could have won it having said that it's probably not the best precedent for yourself to be successful if you prepped for a show in six weeks and you won it right it's probably you know a good lesson to learn and fall off your horse now so that you can get you know feel the pain of falling off the horse so that when you refocus for the Olympia you realize I am all in and the thing about the Olympia is you have to be all 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 in because all 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 in I will resumir to you guys he says the following Dave is the following I am very frustrated I am very frustrated I am not going to say it for those who are fighting for the Olympia it is of course it is bad you get to Olympia after a victory of Arnold but then the Crisaceto brings that mind set that we always have the type of this derrota this queda do cavalo like he says can give more force for Ramon to continue and he perceives that he can go to go even because he presented a good job in a preparation of 6 weeks this everyone concorda I think we even talk about this that a queda can precede a great event at the beginning and then a great point very interesting that I noticed is the frustration of the Crisaceto because he says like Dave Ramon perdeu by 1 point if I was there I have certeza that Ramon teria somado this point a more and then we would be going to show and then we would be talking about another thing here we would be talking about Ramon who prepared in 6 weeks he would be with tranquility Arnold Classic and would be with even more moral in Mr. Olympia but we have to understand that we have to recognize that the Crisaceto he didn't go for for any reason I see that many people brasileers met the ball in the aceto even pedir for Ramon to coach and the aceto he went because he died he died he died he didn't 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 he went to the city to see his he died so it was a gig gig I think the the man he lost his mother he had a big big he had a derrota of his main athlete of the moment in the category most hype of the moment vindo para um show considerado fácil para o seu atleta. Então assim, é uma queda e uma dor inexplicável e mensurável a perda da mãe do aceto e quando ele de alguma forma meio que se desvirtua dessa dor, ou então meio que essa dor faz com que o aceto tente perceber outras coisas de outras coisas da sua vida para tentar aliviar essa dor da perda da sua mãe, quando o aceto passa a tentar enxergar o lado profissional para tentar aliviar a dor da perda da mãe, ele dá de cara com mais uma dor, que é o que? A perda, a derrota do Ramon numa competição considerada fácil. Então galera, é o seguinte, em resumo esse vídeo aqui ele me deixa bem animado porque o aceto ele fala com gosto de gás de que se o Ramon se dedicar essas 30 semanas o Ramon vai vencer o Mr. Olimpia, como ele falou, se ele colocar a mente e o corpo, colocar espírito nessa preparação acabou, então o Cris Aceto acredita que o Ramon tem completas condições de bater o Sebum, eu acho que o Ramon se preparando dessa forma sim tem condições de bater o Sebum, porém a gente não consegue impedir o Sebum de parar de trabalhar então é bem complicado esse lance de se fizer isso acabou, por mais que eu acredite que fazendo isso é o caminho para vencer o Mr. Olimpia e entendendo todo o contexto a qual o Sebum está inserido nesse momento eu acho que isso tem ainda mais força ainda, o fato dele ter filho, o fato dele estar cheio de lesões e tudo mais mas é o Sebum, a gente sabe o poder que tem o Sebum e cara, me preocupa essa super frustração do aceto por mais que o aceto seja um cara experiente, não é mais nenhuma criança então ele sabe que shows e resultados assim podem acontecer ainda mais que a gente está tratando de um esporte extremamente subjetivo e é aquela coisa que os árbitros têm dito, cara, não importa quem você é importa o físico que você apresenta no momento então esse show traz de lição para a gente o que? Todas as vezes que o Ramon se dispusesse a apresentar ele tem que trazer algo tão bom quanto no show anterior ou então um pouco melhor porque se for para ir para um show fazendo aí uma preparação curta ou qualquer coisa nesse sentido você vai perder ainda mais, cara, que lá no Arnold Ohio a gente viu que a principal diferença entre o Wesley e o Ramon muitas das vezes era o volume e talvez esse volume porque a preparação foi muito apertada por ter sido um período curto e também pelo fato do Ramon ter ficado sem se dedicar aos treinos durante tanto tempo como ele ficou após o Olimpia fechou, galera? Então são essas as minhas considerações eu espero que vocês tenham entendido que eu tenha feito um bom resumo deixem seus comentários vocês acham que realmente o Ramon se preparando diretamente para o Olimpia ele vai chegar lá mandando um direto e derrubando o Sebum? Ou vocês acham que o trabalho que o Sebum ainda realiza vai ser suficiente dentro da sua estrutura para vencer mais um show? Como é que vocês pensam? Qual que é a tua opinião? Comenta aqui que eu quero saber demais Muito obrigado por mais um vídeo Tamo junto e até o próximo